Calor recorde, tempestades devastadoras, poluição, alterações bruscas e intensas de temperatura. Essas condições todas que a gente tem vivenciado, Ana, são sinais das mudanças climáticas aqui no Brasil. É, tem sido dias difíceis, né Roberto? Mas como promover o desenvolvimento econômico tão necessário para todas as camadas da sociedade sem acelerar a destruição do planeta? Ministros do governo federal debateram hoje, com setores da sociedade civil, algumas possíveis soluções. Os impactos da mudança climática estão sendo percebidos rapidamente e é necessário que as políticas públicas e a economia acompanhem esses efeitos. Foi assim que o ministro da Fazenda propôs uma maior integração entre o progresso e o desenvolvimento. Nunca imaginamos, ela muito menos do que eu, que alguém pudesse conceber que a agenda ambiental fosse contra o que a gente chama de progresso, a não ser que a gente reconceitue progresso. Porque o que a gente está vivendo, na verdade, é um processo destrutivo que não entra na conta do PIB. Quando alguém faz a conta do PIB, o que foi produzido, a pessoa deixa de considerar o que os economistas chamam de externalidades. E quando você põe as externalidades na planilha, quando você põe na conta do que está custando para a humanidade em termos de bem-estar futuro, não tem como deixar de considerar que nós estamos destruindo aquilo que nos mantém vivos. E isso não está sendo considerado nas contas nacionais. Movimentos sindicais, ONGs, a União Nacional dos Estudantes e Representantes Sindicais estiveram presentes no evento sobre transformação ecológica em São Paulo. A ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas também participou do evento e defendeu que as políticas ambientais e climáticas não podem estar limitadas a apenas um ministério. Elas devem mobilizar todo o governo federal. A política ambiental não tem como ser setorial. Como política setorial, ela está condenada ao fracasso. Ela só se realiza se estiver no Ministério da Educação, no Ministério da Agricultura, no Ministério da Fazenda, no Ministério de Transporte, de Minas e Energia, em todos os setores do governo. Nós já vivemos sobre os efeitos da mudança do clima com eventos extremos e situações terríveis, econômicas, sociais, em perdas de tempo, em todos os sentidos. Essas agendas são muito claras, mas falta uma perna para completar o tripé. Adaptação e mitigação não resolverão o problema se não tiver uma agenda de transformação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.